Música Então você está fugindo para casa? Vindo embora para casa para ficar, se for ter problema, tem problema em casa pelo menos. É isso aí. Bom dia, gente. É isso aí. Bom dia, povo feliz. A gente está saindo bem mais cedo do que o normal, por conta desse problema todo. E agora já estamos parando aqui na parada policial. É isso aí. Fazendo o seu trabalho. Bom dia. Estamos vindo da Uxóia. Sim, mas estamos já há quase dois meses aqui na Argentina. Agora estamos voltando, porque há muitos problemas. E a luz, por que não vem e prende? A debaixo está prendida. A debaixo, porque de arriba são reglamentários na ruta. Ah, vamos prender? Bem. Sim. Agora o que? Vai começar com a rotação. O farol está apagado, o farol de cima. O farol de cima está apagado? É, só o doelho está aceso. Ah, tem que estar aceso de cima. Um desprezo e o outro. Ele deu a volta? Está até olhando o carro. Gracias. Pronto, já nos liberou. E estamos seguindo. Isso porque eu prefiro que nós estamos vindo da Uxóia. Então, como é um todo o país, ele ia incomodar a gente. Porque aqui nessa província, fronteira com o Brasil, sempre tem os policiais que incomodam. Para morder o troquinho. Aí, como quem machucou mais um carro ali e tem um carro filmando, ele maneirou. Mas não ia incomodar. E aí ia morder o troco. E agora você acendeu o farol de cima? Acendi, acendi muito bem. Porque nós voltamos Peru, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, todo dia que farou assim, nenhuma polícia falou nada. E a Argentina toda. E a gente foi parado um monte de vezes. Aí chega na polícia local da província. E eles incomodam. E aí eles incomodam. Não é a gendarmeria nacional. É a polícia local. A gente já, nas outras cruziagens que a gente fez para a Argentina, a gente levou multa aqui na província que faz fronteira com o Brasil. E ele foi o meu rabito lá, testempo. É, se o engate lá estivesse um pouquinho além do para-choque, já ia incomodar. Porque a outra vez com a caminhoneta, a gente levou multa por causa do engate do para-choque, que vem de fábrica já, um pouquinho além do para-choque, o engate. E aí a gente foi multado. E é multa pesada. E é a lei aqui da província. E aqui nós já entramos em outra província. E tem parada policial de novo. Bom, tem um posto policial. E a... É, né? É, verdade. O policial está dentro do carro. Pelo menos está sorridente. Tem um tchauzinho lá. Bora. Teve. Marek, cheia, rap? É, eu já grado. E aqui chegamos a um cruzamento E nós vamos seguir para o Passo de Luz Livre O GPS falou para dirigir mais 90 quilômetros Aqui tem um posto bem grande na saída do viaduto E o GPS sempre é um lugar muito bom para parar para dormir Bem bacana E agora entramos na autopista Estrada muito boa, asfalto muito bom Já bem mais próximo da fronteira com o Brasil Com o Uruguaiano E ali caminhão brasileiro Circulando E agora estamos circulando aqui na autopista Ruta Nacional 14 Bastante plantio de eucalipto Dos dois lados da pista E ali vai o caminhão carregado de madeira E lá vem outro brasileiro Caminhão brasileiro Muitos caminhões Ah não, esse é a Argentina Bastante caminhões brasileiros Circulando por aqui O dia está bastante nublado Aqui faz bastante calor Bastante mesmo Parecendo Pantanal Bastante áreas alagadas Pouco vento O que sobrava de vento lá na Patagônia E aqui está faltando Uma paradinha aqui no pátio de um posto Action Porque nós vamos tomar café da manhã Porque para parar na beira da pista é ruim Atola É muito fácil O chão está muito mole É muito espaço para parar Mas está tudo mole É Chuva nem arrisca Porque O chão é feio Então gente E aqui nós estamos vendo Bastante caminhão do Brasil Ainda circulando Lembre que estamos no meio de março Bem no fervo do coronavírus Aqui na Argentina Para ter uma noção Olha O caminhão está tudo parado ali atrás E olha O tanto que o pneu dele afundou Olha só O chão é mole demais Rapaz E aqui é o último café da manhã Na Argentina Oi? É o último café da manhã na Argentina Isso aí Ele foi dar um pular para o Brasil Isso aí Vamos com a nossa terra pátria Aqui é um pátio bem grande Esse Axion gente Olha uma curiosidade aqui Esse aqui era Petrobras Tá Era Petrobras Foi vendido Toda a Argentina Virou Axion Então ó Lá foi um pedaço do Brasil Embora Se foi bom Se foi ruim Não sei Não sei julgar Mas Era Petrobras Valeu? Vamos tomar café E voltar para a pátria amada Brasil E aqui de novo Plante de arroz São Paulo? São Paulo? Olha, ali tem uma em uma, bem de pertinho, estava bem na beirinha, departamento de Los Livres! Olha a placona ali, fronteira Brasil! Uau! Agora estamos perto, não é nosso? Estamos chegando, Brasil! Estamos chegando, isso aí! De volta para casa! Depois de um ano fora, a gente está retornando! Na verdade em 11 meses, pouco mais de 11 meses fora do Brasil! Oi gente, eu era boa de mandar os abraços, lembrando que a lista de abraços sai dos comentários nos vídeos! E hoje o nosso abraço vai para o Leandro Borges, lá de São Sebastião, Brasília A Marli Rocha Sisi, esposo Deusenir Piqui A José Augusto, Rose e Tatiane de Araruama, Rio de Janeiro Abraço também para o Carlos Jacinto, que é de Portugal A Cláudia Magalhães, que é de Paranaguá, no Paraná Abraço também para o Renato Careca e esposa Mara, de Manaus, no Amazonas Ao Francisco Manuel da Silva e esposa Jussi Ao Pedro Bastos e Paula, que são de Curitiba, no Paraná Abraço também para o Ricardo Correia, que é de São Luís, no Maranhão Ao Edson Gutz, que é de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina E abraço também para o José Martins Guerra e esposa, lá de Cananéia, São Paulo Abração gente, muito obrigada por estarem assistindo e comentando nossos vídeos Beijos, beijos! E aí está a placa, a mil metros, passo de luz livre Estamos chegando Entrada Entrada? Sim, para viajar, na direita, na hora de 200 metros E aqui vamos pegar a Ruta Nacional 117 para Passo de Luz Livres e Uruguaiana Ali está a bandeirinha do Brasil na placa, olha que chique E aqui armazém gigante Tchau E aqui, olha que chique E aqui, olha que chique E aqui, olha que chique Olha que chique é ela E aí E aqui, olha que chique Não, não, não não, não, não Existe os outros E aí Estamos a menos de 10 quilômetros, Alça 10 quilômetros Preparar o coração É isso aí, preparar o coração para a chegada do Brasil Está batendo forte Bastante ansiosas para passar a fronteira Porque nesse momento as coisas estão muito instáveis Muita insegurança Então é hora de voltar para casa Então pronto, amigos caraneiros Estamos já aqui Passo de luz livre Parada policial Já mandou parar Bonito carro da polícia aqui Polícia Federal Bom dia Chófer de motorhome Vamos lá Todos bem, graças a Deus Para onde vai? Para Brasil, voltando a Brasil E aí de lá? Sim Estamos lá Estamos já uns dois meses em Alina Falta 3 quilômetros aí? 2 Eu e a esposa Tem uma casa aí dentro? Uma casa, sim E o que mais tem aí? Só uma casa Completa? Completa Tudo Que boa vida Boa 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 vida Você não pode parar aqui? Tem que ir para o Brasil mais direto? Sim, estamos indo já Sim Vem aqui na ponte e façam o tráfito Sim Lá? E para dentro? Sim Sim Sim, nós dois estamos já voltando Ah está Tudo Está muito complicado É Iamos ficar um mês mais aqui? Agora não Estamos indo embora Sim, estamos rodando E o custo sai mais barato dentro que a quilômetros aí? Uh, muito mais barato Este aqui fica mais barato que viver em Brasil, casa fixa É Sim Verdade Assim vamos passeando Conhecendo Claro Conhecemos muitos lugares É Sim E muitos baratos Muito Uh Vamos usar o Suáia, Prito Moreno Chique hein? Que legal Bonito demais Então pronto Parada da Polícia Federal aqui da Argentina Recomendando que a gente passe o passo para o lado do Brasil Que não pode parar aqui É Que não pode parar aqui agora né Estão pedindo para sair Mas é isso que a gente está fazendo Não pediu documentação nada Só fez a recomendação Então tudo tranquilo A gente está seguindo Simpático E muito simpático né Dócio? O cara é bastante simpático Sempre A gente sempre fala Nós fomos parados um monte de vezes pela Polícia Federal da Argentina Sempre muito bom Sempre muito educados Muito tranquilos A gente só não convidou ele para conhecer a casa Porque a situação agora está bem complicada né Dócio Sim Ele até mesmo pegando a minha mão Ele recolheu É Sim Agora está todo mundo óbvio Todo mundo se cuidando né Então a gente também não sabe se a gente está contaminado ou não Então tem que ficar de boa Tem que ficar de boa Não é para parar na cidade É Recomendou para não parar na cidade A gente nem pretende parar Pretende seguir mesmo Então vamos seguindo Tchau 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 Aqui certamente era a doana né Aí mudaram de caminhões para lá Muitos caminhões o controle de carga A doaneiro e nós seguindo para a aduana normal de veículo dá a impressão que é ali e aqueles prédios lá já é uruguaiana será? e já estamos avistando uruguaiana que fica do outro lado do rio Brasil à vista é isso aí terra natal à vista é uruguaiana veículos uruguaiana turistas vai agora pois é trânsito oliviano para cá para uruguaiana turista não bom faltou placa nós vamos nos direcionando dá a entender que é aqui nesse aqui nesse estacionamento aqui então mas para fazer a documentação lá faltou placa de sinalização mas deu a entender que é por aqui então vamos ali fazer a documentação depois tem um guarda lá que provavelmente confeta o documento brasileiros estamos fora da Argentina documentalmente passaporte carimbado passaporte carimbado coisas que foi dois minutos dois minutos no máximo dois minutos demorou mais para falar para o guarda onde que era a porta para carimbar como não tem ninguém não tem turista por causa do coronavírus o pátio está vazio só nós aqui parado e do outro lado muito mas muito muitos caminhões querendo entrar para a Argentina e ali embaixo é a doana agora nós vamos levar o jabuti para lá atravessar aqui próximo a ponte aí vai dar a baixa do jabuti e a entrada depois da ponte no Brasil jabutizão velho guerreiro está aqui firme e forte no último pedacinho da Argentina e lá do outro lado vemos os prédios da uruguaiana Brasil Brasil vamos lá gente bacana e hoje caminhoneiro subindo para a fila para a doana então pronto amigos caraneiros já foi feita a documentação toda aqui na saída da Argentina recomendações eu guardo para sinal que não pode gravar desliguei agora vamos continuar falando então é isso a gente deu saída tem é receita federal do Brasil aqui trabalhando junto com a doana argentina e já nos orientou que Santa Catarina já está com bastante restrições e aqui aqui o rapaz que deu para entrar para dar uma olhadinha rápido da regiça federal com luva, proteção, máscara longe da gente e um só dentro do outro homem para ele olhar meio pegando assim com nojo porque o negócio é sério é o negócio é sério gente é a proteção principalmente o pessoal que trabalha aqui com o fluxo de pessoas é muito maior tem que ter mesmo e agora fazendo registrando as últimas imagens aqui da Argentina nos despedindo agradecer agradecer um povo acolhedor a gente tem bastante seguidores a gente ficou surpreso com a quantidade de seguidores que a gente tem na Argentina foi uma estada muito boa muito feliz muitas alegrias muitos lugares bonitos conhecidos a gente ainda pegou um período que estava mais tranquilo e a gente ia ficar mais um mês né Dalsio como as fronteiras estão fechando a gente resolveu acelerar a nossa saída para garantir que a gente esteja no Brasil antes de as coisas piorarem então é isso amigos caroneiros é e torcer para não piorar mas as previsões são ruins então é isso amigos caroneiros estamos na ponte que rio que é esse Dalsio Uruguai ao rio Uruguai? no rio Uruguai então nós estamos passando a ponte do rio Uruguai gente a ponte é gigante Uruguai já está lá do outro lado da cidade já estamos avistando e o rio é bem largo aqui nesse ponto nas margens está bastante suja a água devido as últimas chuvas enxurradas mas o meio do rio dá linho então pronto já estamos quase na metade da ponte daqui a pouco já estamos em solo brasileiro depois de bastante tempo fora quase um ano fora do país nós estamos retornando numa situação que a gente não desejava que fosse assim mas é o curso normal da vida brasileiros e brasileiras como dizia o Sarney amor à pátria e cuide um dos outros isso aí e desse lado já as margens do rio no lado brasileiro e a ponta a entrada da ponta aqui no Brasil é muito bonita tem duas colunas gigantes bastante prédios aqui prédios altos já em Uruguaiana que é uma cidade com mais de 100 mil habitantes muito bacana mas de 100 mil E agora vamos procurar o prédio da Polícia Federal do lado brasileiro Para poder dar baixa no nosso passaporte Então agora já estamos nos direcionando Já tinha uma placa ali de controle aduaneira Então nós vamos nos direcionando para poder carimbar os nossos passaportes Dando a entrada de volta ao Brasil Isso porque quando a gente saiu A gente passou numa fronteira Na fronteira de Corumbá, Nato Grosso do Sul Que a polícia boliviana exige que tenha dado saída no Brasil Para poder entrar na Bolívia Então a gente teve que carimbar o passaporte saindo do Brasil Então agora nós temos que carimbar retornando Para constar que nós estamos de volta ao Brasil Porque até agora nós estivemos fora As placas muito confusas aqui E a gente já errou o caminho Tentando achar o estacionamento para poder parar para carimbar o passaporte E já passamos direto pelo estacionamento A placa está no chão A placa está no chão, toda apagada Agora estamos retornando para poder Para poder ir lá e dar baixa no nosso passaporte Bem ali, ali Ah tá, tem um retorno Isso aí bem no retorno ali Já está fazendo brasileirice aqui, ó Porque a rua que a gente entrou ficou ruim para dar o ângulo para virar Agora é retornando lá naquele estacionamento lá embaixo Eu entendi que é lá naquele prédio Aí tem o estacionamento do lado de lá Só que a gente passou a parada lá Onde era o estacionamento Olha ali, ó Estacionamento, migração, ó Então pronto Agora entramos no estacionamento de migração E parar para fazer o nosso documento De entrada de volta para o Brasil Aqui é um sinal de que já chegamos no Brasil Já tem um garoto ali Dando sinal para os carros estacionarem Trabalhando de flanelinha Faz tempo que a gente não via isso, hein? Faz tempo que a gente não via isso E é complicado E estão em três garotos ali Gente, ali na frente é a Receita Federal Polícia Federal, migração O passaporte a gente conseguiu carimbar Depois que o policial nos explicou que Desde a época do Presidente Collor O brasileiro não tem mais obrigação de carimbar passaporte Na imigração de entrada e saída Mas para ele não custou nada E ele carimbou para a gente Então agora nós estamos legalmente De volta à nossa pátria Brasil E a gente pediu para carimbar? É porque nós pedimos para carimbar Meio insistido e ele carimbou Nossa, na verdade a gente pediu para carimbar Porque foi carimbado na saída do Brasil Então para a Polícia Federal A gente estava fora do Brasil ainda E agora estamos no Brasil Agora estamos no Brasil Bem-vindo ao Brasil Isso aqui ó Está acontecendo no mês de Março Final do mês de Março O vídeo vai estar desfasado Mas é isso aí Vamos encarar agora a realidade do mundo Que o Coronavírus está aí E nós já estamos de volta ao Brasil Belo e fino Bonitão ainda E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto